Não tem jeito não, velho, a gente tem que estudar. Mas acima de tudo, além de estudar muito, a gente tem que estudar certo, cara. E isso é uma parada importante, tá? Estudar certo, porque pensa só, cara, tudo que o nosso corpo, tudo que a gente repete, todos os movimentos, tudo que a gente fala, tudo que a gente faz na nossa vida, o nosso cérebro, ele tende a automatizar. Tudo que a gente repete com frequência, né? Repetiu, repetiu, o nosso cérebro, a gente tem que pensar assim, ó, o nosso cérebro, ele foi feito, ele tá programado pra pensar na nossa sobrevivência. Então, o que acontece? Pensando na sobrevivência, ele pensa assim, cara, eu preciso economizar minha energia, eu não vou ficar gastando energia com besteira. Eu não vou ficar gastando a minha energia me concentrando numa coisa que tá repetindo. É a mesma coisa. Não tem motivo de eu gastar minha energia. Por isso que existe esses mecanismos do cérebro, que são os mecanismos de automatização, né? Então, tudo que repete demais, com muita frequência, o cérebro fala, eu vou mandar um funcionário meu fazer isso aí. Eu não vou ficar gastando a minha energia, eu sou muito importante, até porque eu gasto muita energia pra poder fazer uma coisa que é trivial, uma coisa que tá se repetindo. Eu vou botar um funcionário meu pra resolver isso daí. E aí ele passa a tirar a responsabilidade, não precisa mais se concentrar, porque a concentração, ela demanda muita energia. E aí passa a automatizar o movimento, sacou? Então, automatizando o movimento, naturalmente, tu faz meio sem pensar, sacou? E aí o que acontece? Quando tu automatiza movimentos como essa virada aqui, faz de uma maneira correta, perfeito, era isso que a gente queria. O problema é quando a gente faz da maneira errada, porque o cérebro, quando tu aprende errado, o cérebro, ele não questiona, ele não fala assim, não, 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 tá errado. Ele não vai falar isso pra ti. Ele vai simplesmente automatizar, porque o comando que tu tá dando, ele vai automatizar porque ele tá pensando em tirar o raciocínio dali, tirar a concentração dali. Ele quer automatizar pra diminuir o gasto de energia. Aí, se tu ensina movimentos errados, tu automatiza, tu ensina o teu corpo, tu ensina os funcionários a maneira errada de trabalhar. E aí temos um problema, porque naturalmente a gente tende a não pensar nos nossos movimentos. A gente pensa nas estratégias, que tipo de virada que a gente vai fazer, mas os movimentos em si a gente não pensa. E aí que tá a bucha, porque tu não pensando, o corpo tá sempre repetindo errado. Então, a única forma de tu melhorar aquilo ali, de tu mudar essa situação, é tu reavaliando, voltando pro básico de novo, vendo de novo teu movimento, se tá bom ou se tá ruim. Cara, então isso dá trabalho. Então, vamos dizer assim, se tu estudar bastante, bastante tempo por dia, da maneira errada, tu começa a criar vícios, o que a gente chama de vícios. E os vícios, cara, eles te fazem caminhar pra trás, sacou? Então, a gente tem que ter muito cuidado pra não caminhar pra trás, a gente tem que caminhar pra frente. Pra isso, a gente tem que saber a maneira certa de trabalhar, sacou? E aí E aí Obrigado.